E é isso aí, hoje sábado um dia especial e a Up está aqui no Lar São Miguel, porque está rolando, é lógico, aquele arraiá com o pessoal da melhor idade, com várias barraquinhas e várias atrações aqui no Lar São Miguel. Vem comigo, vem com a Up para saber um pouquinho mais sobre essa festança aqui no Asilo Lar São Miguel. Estou aqui com a dona Rosirene, a tesoureira aqui do Lar São Miguel, um trabalho novo que se inicia, de acolhimento às pessoas com as melhores idades, a gente brinca assim. Queria que a senhora falasse um pouquinho desse momento de hoje, festivo aqui, e das pessoas que quiserem ser parceiros do Lar São Miguel, serem doadoras de um pouco, não só de dinheiro, mas de amor também para esses velhinhos. Então, nós estamos aqui, né, a gente começou esse ano, essa diretoria começou no mês de janeiro, e a gente tem trabalhado bastante aqui para manter o Lar São Miguel, é um lar que já está aí há 94 anos, né, trabalhando aqui com os idosos, e a gente conta muito com a colaboração da população de Santos Dumont, que pode fazer suas doações, né, de diversas formas, através de gêneros, doação em dinheiro, e hoje a gente está trabalhando aqui numa festa Julina Beleficente, né, e a gente está aqui vendendo comidas típicas, né, e é uma festa também que é uma confraternização para eles, eles estão aqui felizes, né, que recebem as pessoas, que às vezes a gente não tem tantas visitas assim, e quem tiver disponibilidade de vir, de fazer uma visita, de dar carinho, de conversar, de ouvir, né, eles sentem muita falta disso, então a gente fica aqui de braços abertos para receber, quem puder estar aqui para nos ajudar, a gente precisa bastante, né, da ajuda de todos, toda ajuda é bem-vinda. Não só pela festividade aí que estamos tendo hoje aqui da quadrilha, né, da festa junina, mas também alegria de falar para a comunidade que essa entidade, o Lá São Miguel, esse ano está completando aí 94 anos, né, de serviços voltado para a melhoridade. Estou aqui com a dona Fátima, uma voluntária social que está sempre engajada, né, a entidades como essa, a ações diante da comunidade. Dona Fátima, hoje um dia de festa, mas não é só hoje que as pessoas têm que vir aqui no Brasil, né? Não, não. É, eu, assim, eu estou aqui, faço trabalhos voluntários, como não só aqui, mas no Eudocandário, na APA, então eu estou sempre apoiando e agradeço todos que compareceram e igual o irmão aqui falou, é, as visitas têm que ser todos os dias, né, que aqui são muito carentes, então a gente tem sempre que estar fazendo um movimento aqui para alegrar a vida deles um pouco, como que eles gostam. E eu agradeço essa oportunidade, agradeço vocês que estão aqui, né, fazendo este trabalho, muito obrigada. Dona Fátima, perguntei que não pode ficar de fora, tem idade para ser feliz? Não, não tem não, né, a gente igual assim, feliz é momentos, porque felicidade ninguém tem não, são momentos, mas eu agradeço a Deus, né, por tudo que eu já passei e estou aqui em pé fazendo um trabalho. Seja você também um voluntário, faça o seu serviço aqui, sua doação, igual eu falei, não só financeira, mas também de amor. Vem para o Lar São Miguel. É preciso saber viver. Estou aqui com a Dona Isabel Paixão, ela é presidente, né, do grupo aqui da Terceira Idade de Santos Dumont, queria que a senhora falasse um pouquinho da participação desse grupo, de como ele é composto, e hoje esse trabalho bacana que vai ser apresentado aqui. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês, e principalmente falando com a Terceira Idade do Lar São Miguel. Nós fazemos parte do grupo, é preciso saber viver, porque depois da idade avançada, muitas vezes o idoso ficava esquecido. hoje não, os clubes de Terceira Idade estão aí para integrar o idoso, a sociedade, a comunidade que ele vive. O nosso grupo tem danças que estamos alegrando várias cidades regionais aqui e também dentro de Santos Dumont. Essa semana já foram feitas quatro apresentações. A dança principal nossa é a dança do Carimbó, que todo mundo adora, ama, quando vê a plateia está dançando junto. Temos também a quadrilha e temos a dança comum. E é uma alegria para nós, por quê? Porque participar desse grupo, você vê, o grupo é acima de 60 anos, nós temos associados de 60, 70, 80 e alguns até de 90 anos. Mas que dançam ainda e alegram, porque o objetivo da Terceira Idade é essa, é trazer alegria para quem se sentia muito sozinho. Nós temos hoje uma composição de quase 50 membros, eu sou a presidente, a Enoi é a coordenadora geral e incentivadora das danças. Começou com pouca gente, hoje todo mundo quer dançar, porque é alegria e é movimento. O idoso hoje não pode ficar sentado, ele tem que movimentar, porque isso ajuda a espantar a doença e trazer para nós a saúde. Eu quero agradecer a vocês essa oportunidade. As nossas reuniões são no salão da igreja de São Sebastião, porque nós estamos aqui no bairro e a igreja cede para nós. Todas as segundas-feiras nós temos reunião de duas horas até as cinco da tarde. Agora em julho nós damos uma folga para o pessoal, férias escolares, né? Para eles se ajeitarem, se organizarem. Quando é? Primeiro de agosto já estamos de novo. Fazemos também passeios. Já fomos a Belo Horizonte, fomos a Aracitaba, fomos em Mercês, fomos em Barbacena, levando grupo de dança. E, se Deus quiser, hoje nós estaremos aqui com a quadrilha e com o carimbó. E o pessoal gosta muito e elas se divertem e se sentem no clube, né? Na associação, se vendo que estão fazendo alguma coisa boa para elas mesmas e para toda a sociedade. E os velhinhos ficam satisfeitos com isso. Muito obrigada. É isso aí. É a Dona Isabel Baixão falando para a gente um pouquinho desse trabalho bacana com o pessoal da melhor idade. Mostrando que é apenas, é preciso saber viver. Se a alegria de viver está aqui em pessoa. Dona Enói, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a apresentação de hoje das meninas aqui no Asilo São Miguel. Como é que é esse trabalho bacana? Bom, boa tarde. A gente está muito feliz em mais um dia, vindo apresentar no Asilo, porque todo ano a gente apresenta. Essa semana foi uma semana muito corrida para a gente, né? Mas as minhas meninas brilham em qualquer lugar que elas chegam. Sempre minhas meninas. E o grupo É Preciso Saber Viver já diz tudo. É preciso saber viver. Então, o que eu falo? Eu sozinha não faço a dança. Eu sozinha não faço o grupo. Então, a gente é uma equipe, está todo mundo aqui. E mais uma vez, eu quero agradecer vocês pelo carinho, pela compreensão. E pode contar com a gente que a gente tem mais amanhã, tem mais dia 20, tem mais dia 25 e tem mais dia 30. É a maratona da terceira idade com o grupo É Preciso Saber Viver. A gente tem uma maratona muito grande e tem muito ensaio, tem muita coisa boa para frente. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa, viu? Tem muita coisa boa. É isso aí, como eu disse, não tem idade para ser feliz. Vem com a gente, vem com a Amp. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, com algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. Estou aqui com o diretor do lar de São Miguel, seu aparecido. Setadinho aqui, aqui é um stand de foto, né? Isso, aqui é um stand de foto, entendeu? Eu estava sentado aqui e eles estão me entrevistando aqui. É, oi. Só parecido, queria que o senhor falasse um pouquinho desse acolhimento do lar de São Miguel com os idosos, que é um trabalho importante, né? Não só esse acolhimento em tratar a saúde, mas também é um acolhimento de amor, né? Isso, a gente tenta fazer o máximo possível pelo pobre, entendeu? E uma das formas que a gente tem, desde a época de São Vicente de Paulo, é colher o idoso, colher o jovem, colher os assistidos. Isso é a função nossa, entendeu? Perguntinha que não pode ficar de fora, já perguntei para várias pessoas. Tem idade para ser feliz? Não tem idade para ser feliz. Basta você participar, entendeu? E aqui a gente faz o convite a todos aqueles que são daqui de Santos Dumont ou de fora, queiram fazer visita a nós, venham fazer visita. A gente precisa muito do apoio de vocês. Isso aí. Então, você que está assistindo a gente nessa reportagem, venha conhecer um pouquinho do trabalho aqui no Lar São Miguel. O trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo, venha acolher também esses velhinhos e também todo esse trabalho social que a entidade faz por aqui. A Apicultura Alto está aqui com o presidente da Sociedade São Vicente de Paulo, seu Jorge Jardim. São Jorge, hoje um dia é diferenciado aqui no Azir, no Lar São Miguel. E a Sociedade São Vicente é aquela manetedora ali que está fazendo com que toda essa ação possa ser realizada hoje. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, uma boa tarde a todos. Realmente, é uma coisa muito bonita. O Lar tem essa ideia todos os anos, durante a pandemia ficou parado, mas voltou agora com essa abertura, que as pessoas podem vir conhecer, conversar com os internos, conhecer bem o trabalho que é feito aqui com os internos, na maioria deles aqui de Santos Dumont. E é muito importante interagir da sociedade com os que estão aqui. A gente espera que eles venham sempre, que não venham só no dia da festa, porque eles carecem muito de visitas. Porque a gente sabe que a maioria deles aqui é a família que deixa aqui e não vem depois visitar. E a gente faz esse papel, os confrades e consórcios, que é o nome dado aos vicentinos agora, fazem esse trabalho de vir, não só no dia de festa, mas nos domingos, em outros dias normais, fazer essa visita. Tem idade para ser feliz? De jeito nenhum. A felicidade é eterna e conquista-se sempre enquanto que tivermos. Tomara! Seu Jorge, as pessoas que quiserem também vir visitar, vir fazer doações, conhecer um pouquinho do trabalho aqui no Lar São Miguel, quais são os horários e dias que eles podem fazer essa visitação? Então, a visita aqui é aberta todos os dias, né? E na maioria das vezes o pessoal costuma dizer em um domingo, que estão mais livres, né? Mas todos os dias pode vir fazer a visita aqui ao Lar São Miguel, viu? Tem um horário? Sempre o balé é depois das duas horas. que ultrapassa já o repouso deles. Então, venha conhecer um pouquinho desse excelente trabalho, não só de gestão, mas de acolhimento emotivo, emocional aqui no Lar São Miguel. Gustavo Safortes, para o Up Cultural. Música 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 Música